Hi BYD, ligar o ar-condicionado Ok, liguei o ar-condicionado E aí pessoal, eu sou o Henrique Lemones e hoje vamos ver todos os comandos de voz dos veículos da BYD Como consigo consultar todos os comandos disponíveis para você falar Hi BYD, girar tela Esse é um dos comandos conhecidos, e os outros Henrique, como eu faço para consultar? Então vamos lá, vou girar a tela aqui Você vai aqui na opção BYD Assistente Aqui na tela, você vai entrar no menu, tá? Ó, vem pra cá, BYD Assistente Aí você vai clicar aqui, BYD Voice Habilite Você vai ter todos os comandos que você pode pedir para esse carro fazer, tá bom? Aqui temos o mapa, controle do veículo, telefone, reprodutor, mídia e operação do sistema Você escolhe uma dessas opções e vai ver aqui todos os comandos disponíveis Como aumentar o volume, você pede para a BYD aumentar o volume Para girar a tela aqui, ó, bem conhecido Rodar tela ou girar tela, você já consegue pedir para o carro fazer esses comandos por voz, tá? Você pode reproduzir mídia, escolhe aqui a opção que você vai ver todos os comandos disponíveis Preciso ir ao hospital, ele vai te mostrar os hospitais mais próximos Falta quanto tempo para chegar? Qual a distância que falta? Todos esses comandos podem ser feitos através do próprio comando de voz, tá? Em controle do veículo, você tem os comandos como Ligar o ar-condicionado High BYD Ligar o ar-condicionado Ok, liguei o ar-condicionado O lado do motorista está de 17 graus E o do copiloto 25 graus É importante que quando você fale o comando de voz, você fale com precisão as palavras, tá? Tipo, high BYD Desligar o ar-condicionado Ok, desliguei o AC Quanto mais preciso for a forma que você falar com o assistente de voz, ele consegue ali te ouvir da melhor forma, tá? Então, tem outros comandos aqui, ó Olha isso aqui, pessoal Do ambiente Essa luz aqui Isso aqui é o BYD King Ele tem um LED aqui na frente muito luxuoso Que você pode mudar a cor, tá? É só você falar High BYD Quero definir a luz ambiente para a cor branca Definindo a cor da iluminação, o ambiente como branca High BYD Quero definir a cor do ambiente para a cor rosa Definindo a cor da iluminação, o ambiente como rosa É muito lindo esse carro E pra saber mais dicas de carros elétricos como esse e os carros da BYD Inscreva-se no canal Deixe o seu like E até o próximo vídeo